O que é a viagem? Estou vendo que você está bem formada. E aí, vocês viajaram juntos? É mais certo dizer que nos vimos lá e nós teríamos ficado mais dias se o imbecil do seu ex-noivo não tivesse levado ela à força. O Juliano fez isso? Aquele ridículo levou ela igual a um bandido do século passado. Por isso que aqui ninguém sabia dele. E sabe para onde a levou? Eu não sei, acho que ele a trouxe de volta para cá, mas só Deus sabe o que eles fizeram no meio do caminho. Pelo visto, é verdade que o Juliano está louco por aquela sonsa, não é? Bom, e pelo visto, acho que você ainda não conseguiu esquecer ele, né? Eu não. Mas me diz você, que interesse você tem pela tal Lucrécia? Todos os interesses do mundo. Eu tenho a impressão de que você e eu vamos começar a nos dar muito bem. Eu vou gostar muito disso. Beba isso. Beba isso. Obrigado. Obrigado. Desculpe pelas coisas que eu te disse no outro dia. Acontece que ultimamente tenho tido muitos problemas. Não tem por que me dar explicações. Principalmente porque tudo que falou foi verdade. Eu aqui não passo de uma empregada. Isso não é verdade, Assunção. Eu sei melhor do que ninguém. Você se preocupa comigo mais do que meu próprio pai. Apesar do seu pai estar equivocado, você não deve guardar ressentimentos. Não posso evitar, é uma coisa muito mais forte do que eu. Não quero estar perto dele. Não quero depender do seu dinheiro nem de absolutamente nada. E o que pensa fazer? Não sei. Mas vou pensar em alguma coisa. A única coisa de que tenho certeza de que não quero continuar vivendo nessa casa. Não quero depender do seu dinheiro. Não quero depender do seu dinheiro. Ano ao meu pai! Carmelo! Carmelo, por favor, abre aqui! O que aconteceu? Por favor, me ajuda, Carmelo! Abre, por favor! O que houve? Calma, calma, já vou! Por favor! Por favor! Carmelo! Tô indo, Tereza Por favor, Carmelo, abre aqui Por favor, abre, abre, Carmelo O que foi? Já vou, tô indo Por favor, abre